A minha presença hoje aqui é uma presença rápida, mas é basicamente uma presença de agradecimento e o assunto é Memorial Rondon. A despeito de nosso Estado carregar esse nome, desse magnífico cidadão, soldado do Exército Brasileiro à disposição da pátria, o nosso Estado não tinha um local adequado para fazer uma homenagem ao trabalho desse ilustre brasileiro. E através de uma iniciativa que a 17ª Brigada de Infantaria teve, mas contando com o apoio da sociedade de Porto Velho e de Rondônia, nós conseguimos fazer o Memorial Rondon. Vários parceiros foram necessários para isso. E um dos parceiros que foi preponderante, fundamental para o êxito dessa empreitada foi a Assembleia Legislativa do Estado. E a nossa porta de entrada aqui foi o deputado Léo Moraes, a quem eu sempre agradeço muito a gentileza de ter nos colocado em contato com a presidência da Assembleia e ter permitido que fosse possível se concretizar esse sonho. Então, hoje, Rondônia tem o maior e mais completo acervo de Rondon do Brasil. Nós temos aqui na nossa capital. E isso graças à intervenção de vários atores da sociedade e volto a enfatizar a atuação da Assembleia através de uma emenda coletiva que tornou possível a execução desse projeto. Essa emenda, quando foi realizada, não foi possível, por questões administrativas, a brigada, a nossa brigada, fazer o empenho, de acordo com a legislação em vigor, desse montante. E aí, então, a Sejucel, através aqui do nosso superintendente, o Rodinei, que foi um parceiro excepcional, foi quem conduziu o emprego, a licitação de todos os recursos da emenda parlamentar da Assembleia. Então, a brigada tinha o projeto do memorial e a Sejucel foi quem conduziu a aquisição dos serviços e materiais. Então, eu quero agradecer enormemente ao deputado Léo Moraes e a todos os deputados, porque foi uma emenda coletiva. E por uma questão de respeito e de consideração a esta Casa, aos representantes do povo de Rondônia, eu peço a paciência de vossas excelências para, há cinco minutos, a gente fazer uma pequena prestação de contas. E considere isso um respeito a todo o respeito que esta Casa teve para com a 17ª Brigada e com a memória do nosso Marechal Rondon.